A abóbora é o legume que pode ser plantado o ano todo. Tanto na época das chuvas quanto na estiagem, é possível produzir com qualidade. O clima e o tipo de solo do extremo sul da Bahia são propícios para a produção. O ideal é que não haja nem muito sol, nem muita chuva. O sistema de gotejamento facilita o desenvolvimento da planta. Aqui na região de Teixeira de Freitas, são aproximadamente 70 produtores de abóbora com 2 mil hectares plantados. A safra começou em abril e vai até outubro deste ano. Seu Antônio Carlos é um dos maiores produtores da região. Há 23 anos ele começou a cultivar abóboras e hoje tem 500 hectares plantados. O amor pelo produto rendeu até o apelido de Tonhão da Abóbora. No ano passado foi mais seco aqui na região nossa, a produção foi menos. Este ano está sendo uma produção ótima, na faixa de 15 a 20 toneladas por hectare. E o preço, dobrou o preço. Hoje eu estou vendendo abóbora, comecei vendendo abóbora de R$ 1,70 na lavoura. Hoje eu estou vendendo ela na faixa de R$ 1,20. Tonhão faz questão de acompanhar a colheita para ter certeza que fornecerá um produto de qualidade. Essa é a abóbora pescoço, também conhecida como abóbora gigante. Ela sai aqui da região extremo sul e vai para diversas partes do país. O produto é muito rentável. Cada abóbora pode pesar de 30 a 60 quilos. Ter a persistência em acreditar que uma hora, às vezes, coincide preço, produção. Este ano está excelente. Mas existem alguns anos anteriores que sempre existiu preço baixo. E aí nós vamos sempre acreditando que esses preços vão existir. Além de aquecer a economia da região, a abóbora é uma fonte de emprego e renda. Para o plantio, manutenção e colheita, são empregados 900 trabalhadores. Edmar é um deles. Ele trabalha na colheita há 10 anos e chega a receber R$ 1.600 por mês, fazendo a colheita 5 dias por semana. A abóbora, para ele, é mais do que um legume. Ela é o sustento familiar. De segunda a sábado, às vezes até o domingo, ele trabalha também. A abóbora, para ele, é mais do que um dia. Legenda Adriana Zanotto